Mas se trabalho duro não adianta, o que funciona, então? Exatamente o contrário de trabalho duro. E o que é o contrário de trabalho duro? É trabalho inteligente. Como assim trabalho inteligente? Trabalho inteligente é trabalhar lá no estratégico da empresa. O estratégico, o que é? É o topo da pirâmide lá. É quando você está pensando o negócio. Pensar o negócio significa assim, não é que você não vai fazer mais nada, muito pelo contrário. Você vai fazer muito pela sua empresa. As pessoas acham que, às vezes, quando a gente fala, significa que a pessoa, ah, nem vou mais para a empresa. Virou vadio, não vou fazer nada. Tomara que chegue isso. E dá para chegar, tá? Mas não significa que precise isso. Estratégico significa assim, que você vai estar olhando internamente. O que dá para melhorar? O que dá para fazer melhor? O que dá para fazer mais barato? O que dá para entregar com mais qualidade? Como é que eu posso atender melhor o meu cliente? Como é que eu posso melhorar para que as pessoas não fiquem em cima, não me cobrem que eu esteja em cima o tempo todo? O que eu vou fazer internamente para cobrar responsabilidade, para que quando eu saia, quando eu vire as costas, elas não fiquem de conversinha e deixem de fazer as atividades? É você pensar, olhar para fora da empresa. Isso é trabalhar inteligente. Então, assim, ó. Campa, você está propondo que eu pare de fazer coisas operacionais e que eu faça só estratégico? Não, querido, não, querida. Eu estou propondo que você diminua o teu operacional e aumente o teu estratégico. Ou seja, diminua o trabalho duro e aumente o teu trabalho inteligente.